No trânsito ninguém está sozinho, não espere o guarda da sua sentença A principal mudança é dentro da cabeça, dentro da sua cabeça Na rua, na estrada, na avenida, use a cabeça, dirija pela vida Na rua, na estrada, na avenida, use a cabeça, dirija pela vida Na rua, na estrada, na avenida, use a cabeça, dirija pela vida Não corra papai, não corra mamãe, não corra filhinha Lembre que no trânsito ninguém está sozinho, não espere o guarda da sua sentença A principal mudança é dentro da cabeça, dentro da sua cabeça Na rua, na estrada, na avenida, use a cabeça, dirija pela vida Na rua, na estrada, na avenida, use a cabeça, dirija pela vida Use a cabeça, dirija pela vida